Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma novidade aqui, essa aqui é a Rivina, é uma planta aqui bem interessante, ela é uma planta do Caribe e também da Malásia, ela é dessas frutas vermelhas aqui, bem interessantes, ela também é conhecida como sangue de boi e mercúrio, é uma planta ornamental que pode ser colocada como enfeite, deixa eu ver se eu consigo aproximar, essas flores aqui, a florescência dela pode ser branca ou rosa, e ela dá esses frutinhos vermelhos aqui, que são usados para coloração, para pigmentar, você pode fazer um corante natural, vamos dizer assim, ela nasce com facilidade, cada sementinha dessa daí, dessas frutinhas, você consegue produzir várias plantas delas aí, que ela tem uma sementinha preta aí dentro dessa frutinha vermelha, né, e ela nasce com facilidade, é uma planta que gosta de sombra, ela fica a meia sombra, né, tem que ser claro, mas não pode pegar o sol direto, o solo é um solo comum, que não precisa de muito cuidado, ela gosta de estar sendo bastante aguada, eu aguo todos os dias, né, porque ela gosta de um solo mais úmido, e ela se desenvolve bem, é uma planta que se desenvolve aí muito rápido, essa aqui tem alguns meses, no máximo uns 4 meses, ela já começa a sua primeira carga de frutas, olha só, fica uma planta bem interessante no jardim, se você colocar ela como uma planta ornamental, né, colocar um vasinho bonito, que o meu é que tem um vasinho bem simples mesmo, bem modesto, mas colocando num vasinho melhor, ela vai se desenvolver muito melhor também, que ela fica bem maior, ela alcança até seus 80 centímetros de altura, e se colocar umas pedriscos aqui, né, branco, fica bem interessante mesmo, pessoal, obrigado aí por estar acompanhando o canal, e assim que tiver novidade, eu vou estar postando para vocês, e até o próximo vídeo. E aí